Máquina de lava-louça, COBAT Ciclo de lavagem, secante, nível OK Tô muito ligado, temperatura em elevação, ciclo de lavagem, OK Nível de água, OK Bandeja, OK Bandeja de filtragem, um ponto de soda estourado Ciclo de lavagem, temperatura em elevação, equipamento Robert Modelo AMB, número de série 15, 51, 00, 8, 8, 9, 220 volts, 60 hertz, plifásico Motor 1.3 kW, puxando 11.4 A Aquecimento 17 kW, 44.7 A Temperatura 67, 78, elevação, OK Entrou o ciclo de secagem Toma de secagem em funcionamento Encerrou o ciclo de lavagem, equipamento OK Tchau Tchau Tchau